E a agenda para pacientes da Expedição Novos Sorrisos, que está em Três Lagoas desde o final do mês de março, já está lotada, viu gente? Mas o projeto ainda busca por dentistas voluntários para participarem desta ação. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. A Expedição Novos Sorrisos é uma promoção de saúde bocal inovadora, que percorre o país com uma unidade móvel equipada com consultório odontológico. E oferece atendimento gratuito para a população. A estrutura tem capacidade de atender 20 pacientes por dia e já está com a agenda lotada em Três Lagoas. A ação ficará por três semanas no município. Os atendimentos serão realizados de 28 de março a 24 de abril, na Praça Ramstébit. A ação já atendeu aproximadamente 80 pessoas em apenas uma semana. Apesar da grande procura da população pelo atendimento, João Piscinini, dentista da Expedição, ressalta que eles ainda precisam de voluntários para participar. Um dos propósitos da Neodente é justamente conectar dentistas e pacientes. Então, essa é mais uma forma de nós deixarmos um legado aqui na cidade de Três Lagoas. Quando o dentista vem até aqui participar como voluntário, ele conhece melhor a população, ele tem a oportunidade de atender os seus conterrâneos. E isso fortalece esse vínculo entre os profissionais da odontologia da cidade e a população local. Mais da metade da população adulta brasileira faz ou já fez alguma atividade voluntária. E 34% exercem o voluntariado de maneira rotineira. De acordo com os números da última pesquisa de voluntariado no Brasil, em 2021, o brasileiro demonstrou disponibilidade para doar seu trabalho e, principalmente, seu tempo pensando em outras pessoas. Julian Rahal é dentista e um dos voluntários do projeto. Ele já está há cinco dias e conta como é enriquecedor participar da expedição. A gente trata, a gente faz a prevenção de cara e a limpeza em pessoas de baixa renda. Essa realidade a gente não consegue vê-la no dia a dia de um consultório particular. Então, isso é uma parte legal para a gente aprender um pouco também, aprendendo com o pessoal que está atendendo aqui, que eles viajam pelo Brasil, têm a maior experiência e nós aprendemos como lidar com essas pessoas. Iniciado em 2016, o programa busca reforçar a importância da saúde bucal. Ao todo, já foram atendidos mais de 6 mil pacientes, com aproximadamente 300 voluntários. Além disso, o programa já percorreu mais de 15 mil quilômetros em todo o Brasil. O Julian ainda ressalta qual é a melhor parte de ser um voluntariado. Eu me formei ano passado, eu inaugurei meu consultório faz pouco tempo e eu tinha um prazer de vir para cá, atender, ajudar o pessoal, porque é uma coisa legal ajudar o outro, fazer outras pessoas felizes também. No consultório móvel, eles fazem atendimento de avaliação odontológica, profilaxia, que é a limpeza dos dentes, raspagem de tártaro, aplicação de flúor para prevenção de cárie, exame de prevenção do câncer de boca e orientações de higiene bucal. João explica como é fácil ser um voluntário. É só entrar no nosso site, expediçãonovossorrisos.com.br, clicar lá em atender como voluntário em Três Lagos, já vai poder escolher o dia e o período de preferência, manhã, tarde ou o dia todo. Lembrando que nós teremos aí um recesso de 5 a 10 de abril, mas a partir do dia 11 de abril até o final da nossa ação, que é o dia 24, nós estamos e seguimos com as portas abertas para os dentistas de Três Lagos participarem como voluntários.